Depois de eu suspeitar que o meu melhor amigo e minha irmã estavam tendo um caso, eu não acreditei. Ai meu Deus do céu, não. Isso não está acontecendo. Não, não, não. Isso não está acontecendo, gente. Isso não está acontecendo. Não é possível que eu vou passar por isso de novo. Ah, não é possível. Será que ele ia dar essa mancada com você? E eu precisava ter certeza se isso era verdade. Então eu decidi segui-los pela cidade. E eu vou seguir os dois. Eu não estou nem... Eu quero ver aonde eles estão indo. Ou se é coisa da minha cabeça. Entra nesse carro e dirige. A gente vai perseguir os dois. Bora. Meu Deus, isso é um absurdo. Agora nós vamos estar correndo atrás da Patrícia e cuidando da vida da menina. Eu preciso ter certeza do que eles estão fazendo. Bora. E eu vi uma coisa mais estranha que a outra. Primeiro eles foram na farmácia, depois para o McDonald's e logo em seguida para o apartamento do Taspi. E agora o que eu faço? Relaxem, amigos. Eu tenho uma ideia. Já sei. Qual a ideia que você tem? É melhor a gente ir para casa, João Caetano. Olha, você precisa confiar em mim. A gente precisa ter certeza do que está acontecendo. Porque senão vai ficar um clima muito estranho. Eu vou achar que o Taspi e minha irmã estão se gostando. E se não for isso? Por favor, é pela minha paz. Tudo bem? Não gosto da sua mãe, cara? Olha, bolinho. Atrás do banco tem uma parada. Pega lá. Você vai saber o que é. Olha, gente, eu sei que vocês podem estar achando que eu sou maluco, que eu sou um psicótico e isso. E eu sou um psicopata. Talvez eu seja um pouco, mas é porque, gente... Poxa, eu sou o melhor amigo. Não é possível que vai acontecer isso comigo de novo. Ah, João, de novo essa história, velho. Você trouxe? É isso, né? Quer dizer, estava lá. O que é isso? Isso é um drone. É. O que você vai fazer com um drone? Você vai falar sua irmã, João? Bom, o Taspi mora na cobertura, no último andar do prédio. Se eu não consigo estar lá pra ver, eu preciso dar um jeito. E eu sempre ando com o meu drone, então é a melhor que eu precisasse fazer. João Caetano, para com isso, por favor. Desiste disso, guarda isso e vamos embora. Eu estou começando a concordar com a sua mãe, João. Vamos embora. Tá ficando tarde já, cara. Gente, é só uma ideia. João, e se a polícia pega você, são andando a casa dos outros, o Caetano? Tá, eu faço um combinado. Se vocês toparem, depois a gente vai na Outback. A Outback vai na pena. Ah, Paulinho, por favor, vai se vender por causa da Outback? Outback com sobremesa. Vez de gatote, tia. É um pit-peton. Tá bom, João, é um pit-peton. Mas olha, coisa rápida, tá? Coisa rápida. Ó, que eu nunca apareci aqui, nem eu e sua mãe. Isso é culpa sua sozinha. Tá bom, tá bom, vai. Entrando no carro, é melhor. João, que legal. É a primeira vez que eu vou fazer uma coisa fora da lei. Se a polícia me pega também, eu tô pegando ele. É que vai, mãe. Vai nós três. Mãe, isso aqui não é fora da lei, tá? Eu só estou levantando um drone, calma. Não estou indo roubar um presídio. Tá, que é invasão de privacidade. Você está espionando uma pessoa e privacidade das pessoas que só não é privacidade. É, você tem razão. Né? Você tem um ponto. Não, ele tem um ponto. Quando é amigo... Ele está protegendo a irmã. Exato, eu estou protegendo o patrimônio privado. É. Vai, me dá esse drone aí pra gente subir logo. Vai, Paulinho. E é o T-Bag depois daqui. Ah, não? Você está sem bateria? Ai, meu Deus do céu, viu, Paulinho? Você não faz nada direito. Ah, pronto. Eu não tô com problema nenhum. Você não trocou a bateria do drone ontem? Eu cheguei na sua casa e estava numa correria. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Você é um espião furado, então. Calma, calma. É, ok. Por favor, Paulinho. Yes! Beleza. Tá aí, me dá aqui. Bota lá em cima. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Não tem nada aqui. Você botou no chão? Tá no chão. Eu tô meio tenso. Aonde que tá o drone? Aqui, bem aqui no chão. Tá. Ah, tá. Beleza. Eu vou voar. Decolagem. Pronto, Paulinho. Pode entrar. Estamos voando. Agora a gente tem que subir até o último andar, que é o apartamento do Taspe. E chega lá? Ah, eu acho que sim. Meu Deus, é muito alto, mano, isso aqui. Você já espionou ele antes? Eu não quero ver o apartamento de ninguém. Eu vou virar pra lá. Eu não quero ver a privacidade de ninguém. Eu vou só querer o do Taspe. Eu acho que é esse. É o último. É a cobertura. Olha que lindo, Londrina. Muito bonito. Mas foca no bagulho, João. Tá, pera. Mas tá tudo apagado. Eu acho que não deu tempo de eles subirem. Olha lá. Gente, é eles mesmo. Olha os dois. O apartamento é ele. É, o apartamento dele é lindo, né? Mas o que eles estão fazendo? Ah, não estão fazendo nada demais, João Caetano. Se eu fosse o seu irmão, eu ia no apartamento do Taspe também. Eles estão comendo McDonald's. Nada demais. É tipo só... Ele deu batata pra ela. Na boca? Na boca. Por que eles estão rindo? Caraca, esse grande é bom mesmo. Muito. Não chega muito perto que eles podem rir. Mas esse eu acho que é o Zoom. É, é o Zoom. Não, é. Eu tô longe pra caramba. E olha a altura que a gente tá. Vai ver o que eles estão fazendo. Meu Deus, olha isso, mãe. Eles estão conversando alguma coisa sobre o apartamento, né? Tipo, o Paty tá elogiando. Ele tá mostrando tudo. Ele tá conhecendo o apartamento dele. É a primeira vez que ela vai lá? Não sei. Que bonitinho o cachorrinho do Taspe, olha. Era paranoia da sua cabeça, João. Olha como eu tô longe. Se liga, tirar o Zoom. E tá de noite? Eles nunca vão ver meu drone. Nunca? Tá, não tô vendo nada demais. Ah, não tem nada demais. Oxe. O bom dia que a gente ganhou um Outback é assim, de bobeira, né? A gente já pode ir embora? Ele não tem nada aí. Espera, gente. Eu preciso ter 100% de certeza. Eu ainda não vi o que eu queria. E o que você tá querendo ver? Eu não sei. Pera aí, pra onde eles estão indo? Não, não, não. Pro quarto do Taspe, não. Pra lá são os quartos. Os dois foram? Calma, calma. Eu consigo ver o quarto dele aqui. Volta, volta. Olha lá. Então, não tem nada demais. Só tá mostrando pra ela, pra ela conhecer. Pronto, olha lá. Já foram pra sala de novo. Será? Deixa eu ver. Bom, eu já fui no apartamento dele. Tem mais um quarto pro lado. É, olha. Ah, pronto. Aí, ó. Olha, esse vizinho já foi esperto. Ele botou um anti-drone. Caraca, olha que imagem bonita, velho. Muito bonita. Tô gostando. Eu vou fazer... Eu vou começar a treinar mais e espionar os outros. João Caetano. Você é errado, cara. Vou ficar depriso, João Caetano. Olha que bonita essa imagem. Tá, bora voltar o foco. Eu acho que você tá perdendo o seu tempo, João. Ah, tua irmã tá de boa lá, cara. Olha, 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 olha. Fim muito perto. Olha aí, olha. Tá bem tranquila. Tá, eu só preciso ter 100% de certeza, gente. E os dois estão lá ainda, ali na sala. Ó, a Paty tá no telefone? A Paty tá no telefone. A Paty tá se arrumando, gente. Quê? Olha isso. Você tá arrumando pra onde? Olá, ela tá verificando se você tá fedida. Ai, que nojo. Ela peidou. Ela peidou, olha. Ela tá fedida. Ela tá espalhando o cheiro antes que ele venha. Meu Deus, que peido poderoso esse dela. Caraca. É, do que a Paty na casa dos outros. Nem tem que ir no banheiro, né, mãe? Isso prova que eles têm bastante intimidade. Paulinho, o que tá acontecendo? A intimidade, Paulinho? Pai, que uma besteira. Eles são amigos. Ai, não. O quê? O quê? O que o Tassi tá fazendo sem roupa? Ah, velho. Tá pelado, Lino. Meu Deus, meu Deus, o quê? O que é isso? O que foi isso? Que vergonha. Que pouca vergonha do Tassi. Não, não, não. Não é possível. Não, eu não tô vendo isso, gente. Mano, vamos pegar ele, João. Quer que eu for os quatro pneus dele também? Desculpa, Paulinho, que eu tô meio estressado. Pronto, mãe, eu já vi o que eu queria. Mas também, sendo bem sincero, assim, vai. Você vai ter o Tassi como cunhado. Ele trouxe papel higiênico? Hã? Hã? Trouxe papel higiênico pra Paty. O que é aquilo? O que é isso? Hã? É papel higiênico. Ai, ia cheirar papel higiênico, João. O que que era aquilo? Não sei. Tá, gente, eu acho que eu já vi o que eu queria. Não sei se eu quero ver mais. Ah, se chegou até aí, eu acho que vai ter mais. Não tem nada de mais acontecendo aí, João. Será? Eu espero, mãe. Tá, eu vou chegar mais perto. Cuidado pra não bater no prédio que nem você fez. Tá, beleza. Será que eu consigo entrar lá dentro? Claro que consegue. Vai, tenta entrar um pouquinho. Espera. Ué. Cuidado, cuidado que ela vai te ver, João. Cuidado. Eu acho que ela viu. Ela tá vendo. Como assim? Ela tá vendo. Ela tá vendo, ela viu. Ela tá vendo, ela tá buscando. Ela viu, calma. Ela tá chamando o Táspio. Será que ela viu? Meu amigo, se ela viu azedou pro seu lado. Não, eu acho que eu não vi. Ah, o aparelho de... Ai, não. Ai. Ela viu. Ela tá fechando a cortina. Ai, droga. Tenta o quarto, o quarto. Quarto, quarto, quarto. Aqui, o Táspio tá sem roupa. Não, ele tá bermuda. E sem camiseta? Tá, eu vou botar o drone, mãe. Agora eu preciso fazer uma coisa pra ter certeza do que tá acontecendo. O quê? Liga pra Paty. Liga pra Paty, malquerista? O que eu falo pra Paty? Liga pra Paty e... Sei lá. Você quer que eu fale pra ela que a gente sabe? Não. Não? Vai estragar tudo. O que então que eu faço? Pergunta onde ela tá. Não sei. É. Dá uma ideia. Exato, mãe. Porque se ela mentir, a gente já sabe que ela vai estar fazendo cagada. Tá, mãe. Liga pra ela e... E pergunta onde ela tá. Se ela mentir, é porque ela tá escondendo alguma coisa da gente. Oi, Paty. Oi, mãe. Tudo bem? Tô bem. Onde você tá? Onde eu tô? É. Ah, eu... Eu tinha vindo no shopping, aí encontrei as meninas, aí eu vim pra casa de uma amiga minha. Ah, você tá no shopping ou na casa da amiga sua? Não, eu fui no shopping, daí encontrei uma amiga e daí vim pra casa dela. Ah, tá. Oi, Paty. É o João. Oi. É que a gente tinha convidado de sair, sabe? E aí a gente tá esperando você. Ah, então. É que atrasou. A minha amiga tá um pouco mal. Terminou com o namorado. Eu tô aqui aconselhando ela, sabe, João? Tipo, ela tá meio chata. Acho que eu não vou conseguir sair, tipo, tão já, sabe? Ah, saquei. É. Então tá. Você vai dormir fora? Ah, eu não sei. Só se ela estiver muito mal, mas eu acho que não. Não sei. Eu não sei ainda. Tá bom. Boa noite. Ah, boa noite. Tchau. Tchau. É, gente. Ah, eu só não devia te perguntar se eu ia dormir fora. Eu acho que tá acontecendo. Será que ela tá ficando com o trispão? Tchau. 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 Obrigado.